Bom, pensando nas revoluções mais famosas que a gente tem, a russa, a cubana, a francesa que você já mencionou, a americana, a iraniana, em que medida que a ideia de que o ideário popular está sempre por trás de uma revolução é verdadeira? Eu lembro muito bem quando eu era aluno de escola, no período da ditadura no Brasil, que os professores de história, eu vou usar essa lembrança para começar a lhe responder, os professores de história frisavam, porque durante muito tempo se chamou o golpe, o famoso golpe que deu a revolução, em 64, de revolução, era assim que eles se referiam a si mesmos, e os professores de história frisavam muito que a diferença entre golpe e revolução é que golpe é alguma coisa que é uma coisa um tanto palaciana, a partir da força do próprio Estado golpista naquele momento, seja lá qual for o viés, enquanto que revolução é um movimento popular, certo? O que significa isso? Significa que revolução seria alguma coisa que parte da base social. Revolução popular sai das bases. Das massas. Das massas. E essas massas se organizam e elas vão para a solução do seu problema e tal. Então, é por isso que a ideia de revolução está sempre vinculada à ideia de povo. Quando eu respondia para você no começo do programa que eu suspeito que as revoluções não são sempre a favor do povo, acho que vale a pena deixar isso muito claro, é porque os revolucionários, ou seja, as pessoas concretas, históricas, aqui no Brasil também, se você pensar, revolucionários, pessoas no sentido que queriam fazer a guerrilha, ou seja lá o que for, que esses se entendiam como revolucionários, não os militares, desse ponto de vista. E existe aí uma questão que é o seguinte, o povo é um substantivo que é usado normalmente de forma abstrata. E uma característica das revoluções historicamente realizadas é que em algum momento uma certa elite, que os russos chamavam de nomenclatura, uma certa elite de gestão do Estado burocrática se volta contra o povo. O que significa isso? Continua usando a metáfora do povo, usa inclusive os rancores do povo, as invejas do povo, aquilo que o Tocqueville fala, que você lembrou, certo? Contra as pessoas que, pelas mais variadas razões, sacam que os revolucionários nada mais são do que os mentirosos. Tá, então aí você está falando do período pós-revolução, né? Sim, mas eu estava falando já antes, quer dizer, os revolucionários incitam a população, uma parte da população incitam. E isso que eles incitam, se eu seguir o Tocqueville, com o qual eu concordo, né? Eles incitam em cima do que a gente poderia chamar de afetos, como ressentimento, insatisfação e muitas vezes em cima de uma vida horrível mesmo. Quem pode suspeitar que na vida, na Rússia, a vida era horrível? Ou na França, pré-revolução? Horrível no sentido de condições materiais miseráveis, sofrimento e tudo mais. Mas a ideia sempre, mesmo se você pegar no Irã, por exemplo, a revolução iraniana, a revolução que deu no movimento, no Estado totalitário, teocrático dos ayatollahs. Essa revolução foi vista por gente como Foucault, como um movimento popular de quebra de uma monarquia que servia aos interesses dos países da Europa. Que caminharia para uma espiritualidade política. Então, a revolução. A revolução caminharia para um modo de vida espiritual que teria um sentido político no sentido de igualdade entre todas as pessoas, de solidariedade entre todas as pessoas e que representava o anseio religioso da população islâmica, xiita, iraniana. Então, claro, uma revolução. Agora, é interessante porque, tudo bem, a gente ainda pode dizer que naquele momento, sendo a ditadura violenta, como era a do Reza Parleve, sendo ela, tendo feito ela uma modernização contida dentro de uma elite econômica, financeira, que vivia como parisiense, a gente ainda pode enxergar esse discurso. Hoje, a esquerda, em grande parte, é presa na defesa do Irã. E você vê como pensar-se revolucionário acaba fazendo com que você vire uma pessoa pouco inteligente ou mentirosa.